Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, sejam muito bem-vindas, estamos aqui com mais um episódio do Alô Ciência, eu sou a Camila, eu sou o Caramelo e eu sou o Jefferson. E hoje a gente vai falar só nós mesmos. Não tem convidado. Exatamente, hoje é programa raiz. Eu sei que eu ouvi aqueles no comecinho, vários lero-lero rolando, hoje é desses. A ideia, acho que a ideia inicial desse episódio era falar um pouco sobre o meu mestrado, sobre o tema que eu estudei no mestrado, mas quando eu estava preparando a pauta eu vi que a parte mais legal do meu mestrado não foi necessariamente os meus resultados e o tema em si, mas o que eu gostaria de compartilhar eram os perrengues que eu passei e compartilhar e ver o que o Caramelo e o Jefferson passaram também no mestrado deles. E aí a gente mudou um pouco a ideia do episódio, mas também a gente vai hoje então compartilhar nossos perrengues e desafios da vida acadêmica aqui. Exatamente, se você se sentir contemplado, manda aí um e-mail, manda um comentário, manda uma mensagem, porque acho que é algo universal do cientista brasileiro, né? Acho que de qualquer cientista, de forma geral, o brasileiro tem um plus a mais aí, que é a falta de investimento, mas a gente já fala sobre isso. Antes de começar a fazer uma divulgaçãozinha... Isso, pode ir. Se você gosta da gente, quer colaborar, a gente tem duas plataformas de apoio, que é o apoia.se barralociense e o patreon.com barralociense. Você pode colaborar mensalmente com alguma quantia em dinheiro, entra lá no nosso site na seção de Contribua. Se você não pode contribuir financeiramente, você pode divulgar o nosso podcast e fazer uma boa avaliação no iTunes e no Spotify. Segue a gente lá, a gente chegou em 15 mil seguidores no Spotify. Olha só, 15 mil pessoas que ativamente apertaram o botão e falaram assim, seguir. É bastante gente, né? É bastante gente, 15 mil pessoas. Então, faça isso se você não fez ainda, porque é muito bom pra gente. O Spotify ajuda a agregar os nossos dados. Além disso, a gente tá nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, todas somos o Barralociense e se você quiser falar com a gente, é no contato arroba alociense.com.br ou no WhatsApp, Telegram, tem o nosso número no site, se eu falar você não vai anotar. Então, entra lá, tá tudo no site alociense.com.br. É isso, bora pra volta. Bora. A gente pode começar perguntando aqui, por que diabos a gente resolveu fazer uma pós-graduação em estrito senso? Que é essa pós-graduação de pesquisa, né? Tem vários tipos de pós-graduação no mercado. Hoje a gente resolveu fazer isso. E por que as pessoas ainda resolvem, decidem ativamente se matricular num programa assim? Eu escolhi fazer um mestrado mais como uma continuação de um projeto que eu tinha começado na Iniciação Científica. Então, foi meio que um... É, vamos manter o status quo do que estava se tornando a minha graduação. Tinha muita perspectiva de trabalhar com outras coisas, nem escola, nem com, sei lá, empresas. E achei que na pesquisa, no mestrado, eu poderia continuar fazendo coisas que eu gosto de fazer, que são projetos de educação. E ainda por cima, dar uma refletida sobre a ação deles no mundo. Então, meio que essa foi a motivação. A minha orientadora, ela já tinha contato também com algumas ONGs e como eu queria também trabalhar, ter contato com essas ONGs, acho que foi uma porta de entrada pra eu ter contato com as ONGs. Foi fazendo parcerias e depois pesquisando em cima disso, em forma de mestrado. E aí você quis fazer isso porque era mais tempo e se especializar, de fato. É, exatamente. Eu acho que foi a opção mais concreta que eu tinha no momento que eu me formei, que eu me graduei, de ter contato com essas ONGs e de ter, sei lá, um vínculo ainda com a universidade. Eu acho que essa questão da universidade, tinha muitas coisas acontecendo aqui, eu acho que eu queria manter esse vínculo também. E era isso, era a opção mais concreta que eu tinha de o que fazer depois que acabou a graduação. Acho que essa foi a principal motivação de continuar pesquisando, fazendo mestrado. É, eu acho que essa ideia de continuar alguma coisa que você já tá fazendo na graduação, ela permanece pra muita gente, né? Tanto é que vários alunos que quando terminam a graduação, pelo menos aqui na biologia, muitos deles entram no mestrado logo depois, assim. Então é como se fosse algo imediato, algo automático. Você tá fazendo algo que você curte e aí você vai e quer continuar fazendo isso por mais um tempo e você entra no mestrado, dando continuidade a isso. Acho que aqui, pelo menos aqui no IB do Instituto de Biosciência da USP e talvez outras faculdades públicas também, a graduação, pelo menos em biologia, é muito relacionada com a pesquisa, né? Então você tá sempre tendo contato com os professores que fazem pesquisa, você sabe o que eles fazem. Aí você tem que fazer uma iniciação científica, pelo menos aqui, que todo mundo tem que fazer. Então às vezes é um caminho meio natural mesmo, né? Então você terminar a graduação e já continuar o que você tava fazendo na iniciação por um mestrado, assim. Bom, no meu caso não foi muito bem assim, porque eu fiz a iniciação científica em um ano, em 2014. Aí fui fazer outras coisas, fiz um intercâmbio, aí me graduei, trabalhei num cursinho por um tempo. Mas desde quando eu tinha entrado na graduação, o que eu queria fazer era pesquisa, assim. Comecei a fazer biologia porque eu achei que era o caminho pra eu entrar na área acadêmica. E ao longo do tempo fui me distanciando, na verdade, disso. Então quando eu vi que eu tava meio distanciado disso, eu resolvi voltar pra universidade. Aí conversei com a minha orientadora, que tinha sido minha orientadora do IC, que falou que tinha umas coisas legais lá que a gente podia fazer. E aí eu prestei prova e comecei a fazer o mestrado. E ainda tô, né? Acabei de completar um ano de mestrado, dos dois. Acho que a minha história é mais parecida com a sua. Que eu entrei querendo muito a carreira acadêmica. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que existiam outras possibilidades. Principalmente a licenciatura, que foi o que mais me chamou a atenção durante a graduação. E aí eu terminei, acho que em 2015. E nessa época eu tava dando aula. E aí foi aquela dúvida de continuar na escola ou de sair e fazer o mestrado. E eu fiz a iniciação com outro orientador do que eu fiz no mestrado. Em outro tema também, né? A iniciação eu trabalhei mais com biologia marinha. E agora eu tô bastante com ecologia terrestre. E foi um negócio assim... Eu gosto muito de educação, mas eu gosto muito de ciência. Em qual dos dois eu vou me realizar mais? Então, eu sabia que eu curti educação, que eu tava curtindo dar aula. Mas eu ainda não sabia como seria uma vida totalmente dedicada pra pesquisa. Porque até então você tava fazendo iniciação, mas eu tava em vários outros projetos ao longo da graduação. Então, você nunca sobrava tempo explicitamente pra eu me dedicar à sua pesquisa. E eu sentia que essa divisão de tempo me atrapalhava bastante. Então, eu queria experimentar como que seria a vida acadêmica de fato. Então, foi por isso que eu decidi sair um pouco da parte de educação e ir mais pro mestrado. Tentar fazer o mestrado. O mestrado não seria relacionado à educação. Pensei bastante se esse seria o meu ponto de ligação entre as duas áreas que eu gostava. Mas, no final, acabei escolhendo a ecologia mesmo. E foi uma boa escolha, assim. Depois que eu terminei o mestrado, eu voltei ainda a dar aula. Mas eu tô... Sabe quando você experimenta a roupa? Você tá com duas roupas em dúvida. Aí você experimenta uma, daí você experimenta a outra, daí você experimenta uma de novo. Foi quase esse processo, assim, de estar na escola, daí sai pra fazer o mestrado, daí volta pra escola. E até você realmente perceber o que faz você se sentir feliz todos os dias, acordar de manhã. E, tipo, se sentir um pouco mais realizada, né? E eu acho que foi essa área acadêmica mesmo. Não que eu não gosto da aula, adoro dar aula. Mas é só aquele plus, assim. Quando você trabalhou na escola, antes e agora, é a mesma escola ou são escolas diferentes? É a mesma escola. É a mesma escola e não é, sabe? É que é uma outra unidade da mesma escola. Ah, tá. E são cargos diferentes também? Não, é o mesmo cargo, mas são com funções diferentes porque as unidades são diferentes. E por que que você escolheu continuar na ciência, assim? O que que te faz... Não, por que que a ciência te deixa mais realizada do que dar aula, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a ideia de sentir que você tá aprendendo cada vez mais sobre um tema. Não que eu não aprenda dando aula. Mas eu vou aprender outras coisas que são mais práticas. Sim. Eu aprendo a melhorar minha aula, eu aprendo a contornar o conteúdo mais didático, eu aprendo como me comunicar com as crianças. Mas eu não me aprofundo tanto em um sistema ou em um tema de estudo, né? E eu acho que era isso que eu sentia mais falta. De estar fazendo pesquisa, de pensar cientificamente um problema. Como fazer experimentos, de ir pro campo, eu senti bastante falta disso, assim. Ir pra lá pro seminário, apresentar trabalho em congresso, essa discussão mais acadêmica que eu sentia falta, assim. É, acho que é isso que me mantém, assim, também. Gosto de ter uma pergunta, aí você... Às vezes você tá lendo alguma coisa e vem uma pergunta na sua cabeça, né? Você começa a pesquisar sobre aquilo, sobre um tema, assim, sobre algum animal, sei lá. Me anima também, continuar na ciência. É, pra mim foi o contrário, né? Eu entrei mais no mestrado, porque eu tava meio saturado da... Não saturado, assim, eu sempre gostei de educação, desde que eu entrei na graduação. Licenciatura sempre foi a minha parte mais divertida, assim, né? Da graduação. Mas eu tava meio saturado dos, sei lá, de muitos projetos que eu tava fazendo, envolvendo educação, assim. Fiz o PIBID, ele foi muito bom, mas foi muito cansativo. Eu tava dando aula num cursinho popular também, tava começando a ficar meio cansativo, com poucos resultados, né? Porque era um cursinho bem pequeno e todo ano os mesmos alunos voltavam. A gente ficava todo ano, né? Na luta lá com eles o ano todo. Então eu comecei a ficar meio cansado, aí eu fui pro mestrado. Só que esse ano eu fui professor que tem a sua sala, que acompanha os seus alunos. Uma turma de cada ano de Fundamental 2. Esse ano de agora? Esse ano 2019. E é, enquanto eu terminava, né? De escrever a dissertação, que foi uma doideira. Mas, enfim. E pra mim, essa experiência de acompanhar, né? A sua turma, acompanhar os alunos, foi muito, muito boa, assim. Foi aí que eu me senti mais realizado do que fazendo pesquisa. Então, acho que é isso, né? Pessoas são diferentes e em estágios de vida diferentes. Talvez se eu tivesse saído logo da graduação e ido ser um professor, eu não estaria tão realizado quanto eu agora, depois de fazer o mestrado. Porque eu poderia ficar nessa coisa, né? Tipo, nossa, será que eu tô sendo feliz? Será que é o que eu escolhi? Acho que foi bom eu ter feito o mestrado. Eu adorei fazer o meu projeto. Não gostei tanto de fazer essa parte de análise da minha própria ação, né? Que é uma coisa muito específica do meu tipo de pesquisa. Como é você analisa a ação? Análise os seus resultados, é isso? Não, é porque, assim, os meus dados são a minha própria ação, né? Então, eu analiso ações educativas que eu mesmo faço. Então, assim, fazer a ação educativa é muito legal. Analisar a autoação, analisar a resposta das crianças, eu achava mais ou menos, assim. É legal em algum momento, mas eu sou um pouco mais travado nessa parte. E essa resposta mais direta, né, do dia-a-dia da rotina escolar, eu achei muito mais legal. O contato que você tem com as crianças, como elas vão se desenvolvendo e você fazendo parte desse desenvolvimento, eu achei mais legal do que eu fazer um projeto, ficar meio afastado por um tempo, justamente por ter que analisar e depois voltar com o resultado. É uma sensação diferente, né? Eu achei mais interessante. Sim, mas acho que é justamente isso, né? Porque não existe uma resposta única sobre isso. Cada um vai fazer por um motivo específico. Tem gente que faz porque se sente na obrigação, que acha que isso vai ser bom para uma futura contratação em uma empresa. Então, faz meio que pensando em questão de currículo, né? Não necessariamente em... Um mestrado, você disse. É. Aliás, se essa é a motivação de alguém que esteja ouvindo, de ter uma contratação, eu acho que fazer uma pós de pesquisa, estrito senso, talvez não seja um bom uso do seu recurso tempo, né? Tempo e esforço. Talvez fazer especializações, porque no tempo que você faz um mestrado, você consegue fazer duas especializações. Uma especialização muito boa. Que é o Lato Senso, né? Que é o Lato Senso. Então, você faz uma especialização na sua área e muitas vezes isso vai contar mais. Não estou falando que é 100% dos casos é assim, mas, por exemplo, em educação, se você tem várias especializações em gestão escolar, em coordenação, pô, isso vale muito mais do que ter um mestrado. Às vezes, pensando em escola, compensa mais você fazer uma segunda graduação, mesmo que seja um EAD. Por exemplo, fazer, se você for trabalhar com um fundo de um infantil, faz uma pedagogia. Tem uma pedagogia, eu acho que conta muito mais do que você ter um mestrado em educação, às vezes. E agora, com a BNCC unificando no ensino médio, na reforma do ensino médio, unificando as ciências, eu já vi vagas de emprego que buscam pessoas com duas formações em áreas de ciência. Então, você faz uma primeira graduação em alguma área da ciência, faz uma segunda graduação, que pode ser a EAD, pode ser em outra universidade, sei lá, um currículo mais reduzido, porque você já tem uma parte da licenciatura, você consegue pegar a equivalência e vale a pena, né? Porque você vai ser um professor especialista em ciências que nenhum outro vai ter por enquanto, né? Sim. Mais uma vez que você decidiu fazer um mestrado, doutorado, tá certo nessa sua decisão, acho que a gente pode pensar em quais são os próximos passos que a gente tomou e que as pessoas podem querer tomar também. Por exemplo, escolha da universidade, do orientador, do tema, projeto. Bom, eu posso falar da minha escolha de orientadora. Minha orientadora é a professora Alessandra Bezerra, ela já participou aqui do Olociência, né? No episódio de Mulheres na Ciência. Isso. E ela, inclusive, você hostou. É. E ela é uma pessoa, assim, que ela entrou no IB faz pouco tempo, ela entrou próximo do que eu entrei, assim, ela entrou como professora, acho que em 2011, assumiu em 2012, eu entrei em 2011 na graduação. E ela, a linha de pesquisa dela é pautada em educação não formal, então espaços educativos que não é escola. Na época, eu estava muito envolvido no projeto aqui de extensão do IB, então ela virou a coordenadora daquele projeto e eu, né? Falei assim, olha, só uma professora nova, tá aqui começando um laboratório. E já me aproximei dela logo em 2012. Então, desde então, a primeira escolha, né, da orientação foi por causa disso, né? Essa afinidade e temas afins. Mas depois eu fui vendo que ela é a orientadora ótima pro tipo de trabalho que eu me proponho a fazer, que é basicamente viver a vida numa grande doideira, numa grande freestyle, e no final, meter a correria pra conseguir fazer. Porque, assim, ela é uma orientadora presente, mas ela não é uma orientadora que fica te cobrando resultados temporais, assim, em tempos estabelecidos. Tipo, todo mês você tem que me fazer alguma coisa. Não, ela gosta de ver o resultado final. Então, contanto que eu cheguei no resultado final, ela me deixa livre pra fazer as minhas escolhas de como fazer a gestão do meu próprio tempo. Isso é muito bom, porque eu desenvolvi uma autonomia muito grande, né, de conseguir gerir o próprio tempo. Mas também, isso me deixava tão livre que às vezes eu devia só... Ah, então eu vou ficar lendo. Então, eu gosto muito de ficar lendo muitos referenciais teóricos. E aí chega, faltando um mês, eu falo assim, nossa, qual deles eu vou usar? Como que eu vou começar a fazer uma análise agora pra entregar daqui a um mês o resultado final? Mas isso funciona pra mim. Então, foi muito bom, né, deu esse match acadêmico da forma que ela trabalha na orientação e na forma que eu trabalho. Foi uma ótima escolha, né, não foi uma escolha por causa disso, mas acalhou de ser uma ótima escolha de orientação. Então, na Iniciação Científica eu fiz com ela também e ela é super aberta a você escolher o que você quer pesquisar, com qual tema, onde você quer pesquisar e ela sempre te ajuda, ela sempre vai ter um olhar, assim, aberto, né. Ela tem muitas referências que não necessariamente ela pesquisa, mas que ela lê muito. Então, ela vai te ajudando a encontrar essa sua própria linha de pesquisa, assim, digamos assim. Bem massa mesmo. Acho que não tem uma receita, como se fosse uma receita de bolo, que te faça, que você tenha que seguir pra você achar seu orientador perfeito, assim. Os orientadores, eles são diferentes, assim como os alunos são diferentes, os orientadores são diferentes. Então, são pessoas diferentes que têm estilos diferentes de trabalho. Acho que o mais importante é você ver qual deles se encaixa com o seu perfil e acho que foi exatamente isso que você fez. Você viu como que ela costuma orientar e você viu como que você gosta de ser orientado. Ele falou, é isso aí, vamos aí, temos um acordo. Deu um match acadêmico. Exatamente. Isso é massa, porque quando eu tava na Iniciação, eu tive um orientador, que era o Tim, que ele deixava, tipo, bem livre, assim, também. Ele queria ver o resultado, não importasse o que eu ia fazer durante o meu ano de Iniciação. E eu vi que eu não trabalho, assim, se eu não tiver deadlines um pouco mais curtas, assim. Porque eu sempre, eu sou a famosa procrastinadora e eu acho que várias coisas ficam mais interessantes quando você tem alguma coisa de trabalho pra fazer. Até lavar a louça, lavar a casa, tipo, cuidar do gato. Então, eu ia deixando as coisas, iam acumulando e no final eu acabava que ou não entregava o resultado ou entregava um resultado muito ruim, aquém do que eu sabia que eu podia fazer. Então, tinha duas estratégias aí. Ou eu pegava um orientador, mudava o orientador pra algo, pra um orientador mais presente, que me cobrasse um pouco mais, periodicamente, os meus resultados e os meus avanços. Ou eu tinha um esforço muito grande de mudar o jeito como eu trabalho. Acho que as duas coisas tiveram que acontecer. Eu tanto comecei a trabalhar mais a questão de gerenciamento de tempo, quanto procurei um orientador que tenha um estilo diferente de trabalhar. A princípio, eu achei que isso não ia ser legal. Tipo, ah, eu gosto muito desse meu orientador da IC, que é o Tim. Gosto da área de trabalho. Mas eu também tava interessada em outro tipo de orientação. E aí foi quando o Rodrigo Cognida entrou na ecologia. Eu vi que ele tinha outras experiências e, tipo, tinha um jeito diferente de orientar. E eu decidi arriscar com ele o mestrado, então, e eu não me arrependo, assim. O Rodrigo, ele te deixa livre também, mas a gente tinha reuniões semanais. E nas reuniões semanais, se eu falasse, olha, eu não consegui fazer nada essa semana, foi tudo caótico, não tenho resultados pra te apresentar, ele, não, tudo bem, te entendo. E dava orientações, assim, olha, faz isso, então. Então, mas era mais uma questão de, tipo, de criar vínculos de amizade. Então, eu sou muito mais próxima dele por conta dessas reuniões periódicas que a gente tinha. E sentia que ele realmente queria me ajudar, assim. Que ele não tava só querendo que eu apresentasse um resultado e era isso aí. Mas ele se preocupava não só com o projeto e com os resultados de fato, mas com o meu bem-estar mental, com o meu futuro acadêmico. Sempre perguntando quais eram as minhas perspectivas futuras. E eu sentia que existia essa preocupação de eu-pessoa, além do eu-projeto, que era pro laboratório, né? Eu acho que isso fez bastante diferença, assim, de sentir que tinha alguém te apoiando nesse meio tempo, assim, durante o projeto. Legal. Mas, tipo, você arriscou total, assim? Você não conhecia nada dele, assim? Não. Nem pessoas... Eu vi o site dele. Eu li o site dele antes. Não, não foi tão a sério. Dá um medo, né? Você não conhecia a pessoa? Não, claro. E se eu não der um medo? Não, porque eu vou estar arriscando dois anos ali, né? Ah. E, na verdade, eu tive conversas com amigos na época. Era uma época que eu tava contratando muita gente. Todos no mesmo departamento que o da ecologia. E todos eles tinham tido muita experiência fora. e tinham esse rolê de fazer reuniões semanais, reuniões do laboratório, de realmente sentar pra discutir paper e sentar pra discutir projeto, tentando reunir as pessoas do laboratório, né? De forma geral. E isso me atraiu, assim, de fato. Não que um seja melhor que o outro, mas que são melhores pro meu perfil acadêmico, né? Do jeito que eu trabalho melhor. Então, eu fui lá, bati na porta dele, conversei com ele. É uma pessoa legal. Bateu santo, né? Vou fazer o mestrado, sabe? E foi isso. Arrisquei dois anos, mas deu super certo, assim. Eu me senti bem realizada quando eu terminei o mestrado. Aprendi bastante. Aprendi mais sobre o processo em si, tipo, de como se formar um pesquisador, de como encarar os problemas, de como olhar pra uma questão, uma pergunta de forma diferente do que o projeto que eu desenvolvi em si, assim. E eu acho que isso foi o que mais me enriqueceu como cientista, eu acho. Legal. É, eu acho que o mestrado em si, ele tem um pouco desse papel, né? Aham. Porque, no final das contas, é um tempo curto pra você fazer uma pesquisa, um projeto completo, assim. Eu acho que também depende do orientador entender isso, né? No meu caso, eu faço mestrado aqui no IB, no departamento de fisiologia. A gente trabalha com cronobiologia e eu acho que a pegada lá, pelo menos pro mestrado, assim, que é a Gisele, que é a minha orientadora, que ela tem é que, de entender que a iniciação científica, ela é uma etapa de aprendizado, assim, pra você aprender mais sobre métodos e tudo mais. E que o mestrado é meio que uma extensão disso. Você tem um projeto fechado ali, mas você tá aprendendo, né? Como a academia funciona, como é o processo científico. O estilo de orientação dela é mais, é um pouco mais solto, assim, ó. Ela não cobra, a gente não faz reuniões semanais, nada, mas ela cobra coisas periódicas, assim, que eu acho que são boas, pelo menos pra mim, que eu preciso também ter. Eu até gosto de apresentar as coisas pra ela, porque senão eu faço um monte de resultado ali, tem algumas coisas, mas não vou apresentar pra ninguém aí. O legal é discutir, né? Justamente discutir os resultados, eu acho. Então, periodicamente, assim, quando a gente precisa fazer algum relatório, alguma coisa que são coisas, são coisas cotidianas, assim, eu acabo fazendo, já pré-analiso um pouquinho dos dados lá, apresento pra ela, a gente discute um pouco. Um estilo que eu gosto, assim, que eu acho que deu certo. Eu acho que é legal você ter, desenvolver seus interesses também, né? Sim. Sempre pensando que você não vai ser uma cópia do seu orientador, porque seu orientador já existe. Então, você tem que desenvolver os seus próprios interesses pra ver como que isso vai, até mesmo se encaixar no mercado, né? Tipo, num concurso, você tem que ter um diferencial, tipo, por que que você ocuparia aquela vaga pra desenvolver aquela pesquisa. Sendo que a sua pesquisa não vai ser, não pode ser igual a de uma outra pesquisa dele. Tem que ter alguma coisa diferente pra, não só pra desenvolver seus interesses pessoais, pensando no mercado de trabalho, mas pra ajudar você a responder novas perguntas, né? É isso. Só voltando uma pergunta atrás, mas meu processo de escolha, assim, foi mais ou menos esse. Porque quando eu resolvi que eu queria voltar aqui pro mestrado, pra seguir uma carreira acadêmica, eu conversei com a Gisele, mandei um e-mail pra ela, perguntando se tinha alguma coisa no laboratório dela, porque eu já conheci ela, já tinha trabalho na EC com ela, já gostava do estilo de orientação, do laboratório também, e do tema. E aí ela falou que tinha, que tinha uma coisa que era um trabalho que eles estavam querendo fazer, uma coisa meio nova, porque o trabalho lá, geralmente, era em laboratório, com animais de laboratório, e animais em semicativeiro. E agora eu tava tentando expandir pra, pro campo, animais de vida livre. Ela falou, pô, esse projeto encaixa muito bem com o seu perfil, assim, tipo, eu gosto de ecologia, eu gosto de trabalho de campo, então, eu acho que foi por isso que eu acabei continuando ali. Eu falei, pô, legal, é isso que eu quero. Fiz o mestrado e tô lá ainda. O que é que eu tô fazendo? Tô lá. Terminei, mudei pro laboratório. Tem uma reportagem da Science que eles falam exatamente um pouco sobre isso, assim, na verdade, não é só sobre como escolher o tema de pesquisa, mas é o que que conta quando você vai escolher um orientador. E aí, por incrível que pareça, existem várias pesquisas e estudos, artigos publicados sobre esse assunto específico. E aí, são três pontos, em geral, que eles destacam, que é o suporte que o orientador vai te dar, o estilo de trabalho do orientador e o crédito acadêmico. Só que o crédito acadêmico é o que menos conta no final. O crédito acadêmico é? O quão reconhecido é o orientador. O peso do sobrenome do sobrenome. E ele, justamente, fala... É que o artigo tá separado desses três tópicos, né? Então, ele fala que o suporte que o orientador te dá é super bacana, que é o que faz com que o orientando não se desanime ao longo do tempo. Na verdade, esses desânimos vão acontecer, os problemas vão aparecer. E é importante que tenha alguém ali do seu lado que entenda do seu trabalho e que consiga te mostrar as possíveis soluções quando você não conseguir mais enxergar uma saída. Que acredita em você, que quer desenvolver seu potencial, que justamente enxerga a pessoa que você é por trás do seu trabalho, né? E isso conta bastante. E o estilo de trabalho também, porque existem diferentes estilos de trabalho de orientador, como a gente já discutiu, e de orientandos também. Então, é importante que exista essa compatibilidade entre orientando e orientador. E o crédito acadêmico, no final, ele fala que não conta que esses dois outros itens contam bem mais do que o crédito acadêmico. Que muitas vezes... Muitas vezes não. Quase sempre, na real, existe... Tem o ego acadêmico, né? Que as pessoas... Tem pessoas que são muito famosas. E essas pessoas muito famosas, elas também têm um tempo limitado de 24 horas por dia. Sendo que, pelo menos, umas 5 horas precisam dormir. Então, como que ela vai dividir o tempo dela entre todas as atividades dela? Seja pra entrevista, pra reunião no congresso de não sei aonde. Ou pra dar aula, mais a pesquisa dela, mais a orientação. Então, é muita coisa pra você conseguir conciliar. Então, essas pessoas mais famosas, elas têm menos tempo pra orientação. Então, ou você já é um orientando super autônomo, que consegue se dar bem e não precisa desse cuidado meio que quase rotineiro, cotidiano, semanal, sei lá. Mas, às vezes, ter muito crédito acadêmico não é bom pro orientando. Porque ele vai ter que lidar, além de ter que lidar com o ego do orientador, ele tem que se virar sozinho muitas vezes. Então, se essa é uma dúvida, tipo, ah, esse cara aqui é muito top de linha, muito famoso, é o pica das galáxias, como a gente costuma dizer. Porque, se pá, ele não é o melhor, assim, o orientador pra você. Ou o melhor orientador no momento, né? Tem uma questão de momento também. Tipo, se pá, às vezes o orientador assumiu muitas responsabilidades nos próximos dois anos. Então, vão ser dois anos em que a orientação realmente vai ser deixada de lado por ele. Às vezes, sua orientadora acabou de ter um bebê. Também. Uma coisa que sempre passa pela minha cabeça é, por exemplo, é que a gente teve, nós três aqui, a gente teve a experiência de, a gente tava aqui, a gente já conhecia alguns professores e tal, e continuou o mestrado. Mesmo no seu caso, que você confiou, assim, que tava indo com uma pessoa legal, você não conhecia ele completamente. Mas, aí eu fico imaginando, por exemplo, alguém que quer vir fazer mestrado aqui ou quer fazer um mestrado em outro lugar. Tipo, você não sabe nada, nem da universidade e nem das pessoas que tão lá pra orientar, né? Sei lá, como é que você pode saber melhor sobre isso? Qual é o estilo de uma pessoa? Se você vai se tá bem com ela ou não? Ah, deixa eu falar, então, rapidinho. Claro, claro, vai. Do meu programa, rapidinho. É que, assim, o meu programa é o Interunidades e Ensino de Ciências. O público dele, quando ele foi criado, era voltado pra, pelo menos é o que eu entendo, né? Pra professores que tinham se afastado já da academia, estavam em sala de aula, professores da educação básica, e queriam voltar pra uma vida acadêmica. Então, ele é muito flexível nessa questão de orientação, de projeto. Por exemplo, você não entra com orientador nem com projeto. Se você tiver, é bom. Porque aí você tá mais encaminhado. Mas eles têm lá uma parte que é reservada pra pessoas que não têm projeto e não têm orientador. E você fica um semestre meio que buscando uma orientação, assim. Então, você vai acompanhando alguns professores. Por exemplo, uma das mestrandas que terminaram o mestrado, acho que ano passado, no meu laboratório, começou com o professor da física. E o próprio professor falou assim, olha, eu acho que pelo que você tá querendo pesquisar, eu acho que essa professora é mais indicada. E os próprios professores, eles vão meio que se ajudando a encontrar essa questão de orientação e orientador. Então, é uma forma legal também, né? Você vê programas de pós-graduação que tenham essa flexibilidade, né? De ter um semestre que você não tá com projeto, nem orientação, e você vai, nesse um semestre, conseguir, pelo menos, conhecer um pouco e ter um pouco mais de experiência na casa, né? Digamos assim, pra escolher algum projeto pra continuar aí pelos próximos dois anos, um ano e meio. Então, falando um pouco sobre o que eu passei, eu terminei o mestrado e queria entrar no doutorado, né? Só que eu queria entrar no doutorado fora. E aí, eu fui conversar com alguns professores e vários deles orientaram a fazer entrevistas por Skype. Então, uma vez que você faz, você vê lá, você vê o professor, manda um e-mail se apresentando, troca uma ideia com ele sobre como seria essa orientação por e-mail mesmo. Se possível, marcar um Skype, acho que isso é meio que fundamental. E entrar em contato com os alunos dele ou ex-alunos dele. Então, geralmente, você já pede, olha, eu queria saber mais como é o seu estilo de orientação. Então, você se apresenta, né? Você fala, cara, eu tô indo pra aí sem saber de nada, sabe? Você pode me dar mais pistas. Então, pede e-mail dos caras ou então entra no próprio site do laboratório e pega o contato dos orientadores, explica quem é você, o que você tá fazendo, quais são os objetivos e por que você tá mandando aquele e-mail. Pra não ficar tão assustador, né? E aí, você pergunta mais ou menos como que é o estilo de orientação do cara, como que é o estilo de trabalho dessa pessoa, né? Porque você precisa saber se você se identifica com essa pessoa pra saber se a orientação é boa ou não. E, sim, tirar o máximo possível de dúvidas com a maior quantidade de pessoas que você conseguir entrar em contato. E eu fiz isso no final. Eu... Acho que eu vou falar agora, né? Eu consegui um doutorado. Então... Aê! Aê! É... Eu consegui um doutorado na Finlândia. Aê! Aê! E aí, quando saiu o resultado da bolsa... Aê! Aê! Eu não sabia... Eu não sabia nada sobre a pessoa. Eu olhei no site da Aene, que é a orientadora. Você aplicou? Então, eu me interessei no projeto, na ideia... No tema geral do projeto. Então, eu apliquei pro projeto, consegui a bolsa. Só que a Aene não me deixou muito tempo pra pensar, né? Porque ela queria uma resposta muito rápida. Então, sei lá, o projeto foi aprovado na quarta-feira que eu recebi. Ela queria que eu respondesse até sexta, se eu ia ou não. Caralho! E eu, assim, tipo, dois dias, só que eu trabalhava 44 horas por semana. Então, eu ficava das sete às seis na escola. Então, dois dias em que eu não ia conseguir responder, assim. Sendo que quarta-feira foi meu aniversário. Então, eu só estava embriagada. Enfim. E aí, foi... Eu falei, não, até sexta-feira eu não consigo te responder. Eu preciso, pelo menos, até segunda. E aí, foi final de semana, mandando e-mail pra várias pessoas. Acho que eu fiz um Skype com ela. É, eu fiz um Skype com ela de entrevista. Então, eu perguntei... Antes de sair a bolsa? Antes de sair a bolsa, no final. E aí, ela pediu pra eu tirar dúvidas, assim, sobre... Pra eu tirar as dúvidas. Eu falei, ah, como você trabalha? Quais são os seus tipos de trabalho? Você é mais presente? Você é ausente? Você vai estar na universidade todos os dias? Quais horários? Essas coisas eram importantes, assim. Pra eu saber como que vai ser o trabalho com ela, se eu conseguisse a bolsa, de fato. E aí, ela foi responder. Ela respondeu super tranquila. E na entrevista mesmo, eu senti que rolou um match, assim, sabe? Bateu santo. Bateu santo. Tipo, curti você. Gostei. Você é bem legal. Acho que vai ser legal trabalhar com você. Então, eu já tinha esse ponto positivo da entrevista. Eu falei com os orientandos dela. Você mandou e-mail pra eles, assim? Mandei e-mail. Procurou lá, stalkeou eles no Facebook. Não, eu perguntei. Eu falei assim, ah, eu quero falar com os seus alunos. Eu posso? Ela falou, pode. Vou falar com eles, pra eles te ajudarem. E ela me passou o contato deles. E aí, eu fui tirar dúvidas, não só com as pessoas de fora, mas também com as pessoas daqui. Então, eu falei com pessoas que moram comigo em casa. Falei com pessoas que estão fazendo doutorado em outras universidades, que passaram pelo mesmo processo. Falei com o meu orientador aqui. E aí, meu orientador conhecia pessoas que conheciam ela. Ele me passou o contato dessas pessoas. Porque não só, nesse caso, não era só o orientador que implicava, mas o lugar, né? Finlândia é muito frio, muito tempo no escuro. Não era fácil. Então, eu queria saber como que as pessoas sobreviviam lá. A cronobiologia explica isso aí, né? É, então... E aí, acho que a ideia é falar o máximo possível com o máximo de gente possível. Quando eu tava pensando ainda em aplicar no ano passado, um dos professores com quem eu conversei aqui no instituto falou, ah, eu acho que é importante você visitar o lugar antes, pra ver se rola uma adequação ao ambiente, assim. Porque, às vezes, o lugar, tipo, te traz uma bad vibe e você não quer ficar ali. Só que, no caso, eu não tive oportunidade de ir. Eu acho que nem é todo mundo que consegue visitar, porque é grana, né, mano? É, então... E é longe, né? É longe, é. Você precisa se dedicar pra ir pelo menos uma semaninha, aí pra você ficar, tipo, sem fazer nada, né? É, então... E se eu fosse... Tira dois dias que você vai estar de jet lag. Um dia de ida, um dia de volta. Já vai pelo menos uma semana só pra visitar o lugar. Então, uma vez que você já passou por todos esses perrengues pré-pós-graduação, relaxa que provavelmente vai vir mais. É, você vai pensar, poxa, aquela hora tava fácil ainda, sabe? É, então você entrou num programa, escolheu um orientador, tudo encaminhando bem, a pessoa deu o match, vocês já saíram pra tomar um café, tomar uma cerveja, tá lá, um bubble tea. Aí entra o quê? Muito! Entra o projeto, né? Projeto. Antes do projeto, ainda tem a questão de financiamento, que é uma pauta que eu acho que fala bastante com a gente aqui, né, na pesquisa brasileira atualmente. Já tinha, né, essa questão do financiamento, mas talvez daqui pra frente seja mais complicado. Então, esse seja um dos primeiros perrengues, né? É, pra mim já foi um pouco complicado, assim. Entrei em 2018. E na época já tava faltando algumas bolsas aqui no Departamento de Cilogia. E quando eu entrei, tinha uma bolsa livre e eu fiquei em segundo lugar na prova lá. Então, não sabia se ia ter bolsa. Então, eu acabei me matriculando no mestrado sem ter certeza que ia ter bolsa. Sem qualquer perspectiva de ter bolsa. E aí, eu dei sorte que consegui a bolsa da USP, que é uma bolsa que dura metade da vigência. Então, se você for uma bolsa pro doutorado, ela vai durar só dois anos e pro mestrado um ano. E aí, é emergencial porque, nesse tempo, você tem que estar tentando buscar outras fontes de financiamento. Agora, no começo do ano, eu consegui uma bolsa da CAPES. Então, agora eu tenho bolsa pro resto do mestrado completo, assim. Ah, que ótimo. É, esse contingenciamento, né? Que tá rolando na pesquisa brasileira em geral. Tem muita gente que foi aprovada, passou em primeiro lugar na seleção e não tem bolsa. Não tem como começar o projeto. E, de fato, é uma área que te dá muita instabilidade, né? E isso vai, consequentemente, se refletir no psicológico da pessoa. Você ainda tem que lidar com o financiamento de uma pesquisa que tá super desvalorizada no país. Mas, de toda forma, não dá pra você trabalhar de graça, né, cara? Então... Ah, mas tá dando trabalho, né, pô? Vem pra cá todo dia. Não tem tempo pra fazer outras coisas. Ou você se aceita fazer sem bolsa, mas você não vai conseguir se dedicar pra aquilo integralmente. Então, você vai se dedicar algumas horas por semana e vai ter outro trabalho. É, tem a questão também que se, por exemplo, uma pessoa pode se dedicar a fazer pesquisa sem bolsa, né? Existem casos. No meu caso, eu entrei e não tinha bolsa por alguns tempos, né? Justamente porque é voltado pra professores. Então, em geral, a maioria já tem um emprego e se dedica meio período, digamos assim, pra pesquisa. No caso, eu entrei e eu não era... Não tinha nenhum emprego. Então, quando eu entrei, meus pais me deram um super apoio. Falaram assim, olha, fica numa boa. Se precisar, a gente banca vocês esses dois anos, não tem problema. Mas é isso. Eu represento uma parcela da população que tem essa oportunidade. E isso é problemático, porque se continuar assim, que tipo de ciência vai estar sendo feita, né? Quem são as pessoas que vão estar fazendo ciência? Porque eu não represento a maior parte da população brasileira. Eu acho que tem que ter essa parcela representada, né? A maior parcela da população brasileira tem que estar representada na pesquisa que é feita. Isso porque a pesquisa brasileira, ela já é elitista, né? Então, se você for ver mesmo a quantidade de negros ou de indígenas que a gente tem no Instituto de Biosciência, pra não dizer, a USP como um todo, é menor do que o representado ou do que existe na população brasileira. E senti bastante dificuldade pra pagar, por exemplo, as taxas e pra fazer visitas de universidade que não eram possíveis, que talvez fossem importantes pra fazer antes de você tomar essa decisão. Isso já é elitista a partir de agora. Quem faz um doutorado no exterior é puta elitista, cara. Tipo, você teve uma oportunidade muito massa, assim. Você teve pais que conseguiram pagar as suas taxas, sabe? No caso, eu não paguei, mas, mano, se você vai fazer nos Estados Unidos, é tudo pago. Então, você teve pessoas que pagaram. E você teve dinheiro pra ir visitar. E saiu agora, né, uma notícia que acho que fez um alvoroço, que pela primeira vez as universidades federais têm mais de 50% de alunos negros. Ou, não sei se foi matriculados esse ano ou se é na conta geral. Uma reflexão que eu vi era de pensar se as universidades estão prontas para isso, né? Porque, vamos de novo lembrar, né? Ter a universidade com cotas é muito importante. Mas, além das cotas, tem que ter as questões de permanência. Porque, senão, as pessoas entram e não conseguem se manter. Porque a universidade é uma coisa que demanda tempo de você. Se você não tem como se sustentar, se você não tem uma família que pode te sustentar, você tem que trabalhar. Cara, meus amigos que trabalham de manhã e estudam à noite, eles praticamente estão exaustos, assim. Eles estão estafados demais, sabe? Ter políticas de bolsa, de permanência estudantil, de ajuda financeira mesmo pra transporte, pra alimentação, e pra pessoa conseguir morar um pouco mais perto da universidade é muito importante. Mas, enfim, acho que essa é a discussão pra, talvez, um outro episódio, né? Tem uma notícia da Nexo, que é os efeitos de curto e longo prazo do corte de bolsas na ciência. Eles estão falando, justamente, dos cortes recentes que aconteceram. Então, só pra dar uma ideia, que a CAPS anunciou agora, no segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, mais um corte de bolsas da pós-graduação no Brasil. E, dessa vez, foram cortadas 5.613 bolsas de mestrado e doutorado. Essas bolsas estavam em período de renovação, e agora o governo extinguiu. Então, ou seja, não vai ter mais essa renovação pra 2020. Então, o governo planeja economizar cerca de 37,8 milhões com ciência com essa nova medida de extinção de bolsas. E só em 2019, essa já é a terceira leva de cortes de bolsas federais. Federais inclui a CAPS e CNPq, né? Que são os maiores financiadores. E, nessa reportagem, que vai estar linkada também no post, eles vão falar sobre alguns dos impactos que isso vai gerar na ciência brasileira. E uma delas é, como a gente falou, a elitização das universidades públicas, que só quem tiver dinheiro vai conseguir sobreviver em uma universidade pública. E a queda de pesquisa, a queda da produção científica no país. Evasão de cérebros é uma outra que pode ser feita, conhecida também como fuga de cérebros, né? Que são universidades no exterior, vendo a mão de obra qualificada que é produzida aqui e que não é valorizada aqui, e contrata as pessoas pra fora. Então, essas pessoas simplesmente saem. Mesmo do ponto de vista econômico, né? Essa mão de obra qualificada vai estar no exterior, né? Ela vai ter que ser importada de volta, né? Tipo, os bens, patentes... É porque a nossa área não é tão aplicada em patentes, mas áreas de mais tecnologia, tipo engenharia, as patentes vão ser internacionais, né? O nosso país vai ter que importar. E se investisse um pouquinho mais, né? Pra essa pessoa ficar mais alguns anos até aqui, seria um bem nacional, né? Sim, claro. Eu acho que com esse corte de financiamento também, a gente empaca em dois outros problemas, né? Um deles é que você vai ter a universidade pública sendo financiada por outros projetos ou por outras instituições privadas, a princípio. E uma vez que você recebe um plano... Não necessariamente é assim, mas uma vez que você recebe fomento de instituições privadas, como o dinheiro vem de uma instituição privada, ela pode regulamentar pra que vai ser usado esse dinheiro. Então, as pesquisas podem deixar de ser autônomas de laboratório e ter um fim a serviço de uma instituição privada. Então, não necessariamente isso acontece, mas aumentam-se as chances de acontecer ou corre o risco da universidade ser financiada exclusivamente por esses órgãos. Massa! Então, se deu tudo certo com o seu financiamento, acho que tá na hora de pensar o projeto, assim. Mesmo pra fazer uma boa pergunta ou pra começar com uma pergunta, isso exige treino, né? Mesmo na iniciação científica, dificilmente a pergunta é você que propõe, porque geralmente é uma pergunta que encaixa no projeto e você trabalha muito mais a questão metodológica de responder essa pergunta do que de pensar na pergunta. E que ninguém ensina também, né? Na faculdade eu lembro de algumas disciplinas que treinavam um pouquinho fazer pergunta, mas é que é um negócio tão difícil que você precisava de mais treino pra você conseguir ser completamente autônomo nisso, né? Então, acho que faz parte do mestrado você ter um tempo pra você conseguir desenvolver uma pergunta ou aprender a fazer uma pergunta. E isso implica realmente em treino com o pessoal do laboratório, com seus colegas, com o orientador. Então, se você tá se matando aí, porque você não consegue fazer uma pergunta, relaxa, que isso é nada mais do que normal. Com treino você chega lá. É, é treino mesmo, de olhar pra um sistema, olhar pra um contexto teórico e conseguir tirar dali uma pergunta que seja importante pra sua área. Às vezes você, a sua pergunta nem é, você acaba desenvolvendo tanto a sua pergunta que com o tempo ela vira uma outra. Que é mais legal e mais atrativa do que a primeira. Então, só abraça e vai não ter problema mudar de pergunta, mudar de projeto. É, acho que uma coisa que eu enfrentei bastante foi de começar com aquela pergunta que abrange o mundo, né? Aquela pergunta guarda-chuva, que é tipo, ah, é só a pergunta de toda a sua área, né? Toda a pergunta que todos os pesquisadores da sua área querem responder. E no final você tem que ir lapidando, né, essa pergunta. E no meu foi simplesmente ir conseguindo focar, né? Tá, mas do que que disso eu quero ver? O que que é? Ah, quero ver a interação com as crianças. Ah, legal, então. Então vamos falar, então, o que que dá a divulgação científica no desafio com crianças? Mas o que da criança? A criança tá só assistindo a divulgação científica? Ela tá opinando? Ah, não, então vamos ver da participação na produção. Produção do quê? Você tá falando de fazer uma exposição com as crianças é diferente de fazer um vídeo com as crianças ou de fazer um texto com as crianças. E aí, no final, você chega numa pergunta que é respondível, você consegue fazer a sua metodologia, você consegue analisar. E no final você fica feliz com o que você responde dela, né? Porque na primeira você ficaria muito feliz se você respondesse, mas ela não é respondível, então você não vai chegar nessa resposta. Você nem ninguém, né? Não é uma coisa sua. É uma coisa da área, né? É a grande pergunta da área. É, e isso tem outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que às vezes a gente acha que a pergunta é respondível, mas a gente não tá respondendo a pergunta que a gente fez. A gente tá respondendo uma outra pergunta achando que a gente tá respondendo a pergunta que a gente fez. Que eu passei por um processo parecido também. No caso, eu não mudei minha pergunta. Minha pergunta continua a mesma. Mas eu mudei todo o contexto teórico no qual eu inseri a minha pergunta. Eu comecei trabalhando com bastante coevolução. E eu fiz todos os meus projetos iniciais, trabalhavam, tinham como contexto geral, os processos coevolutivos. E ao longo do tempo eu fui vendo que, na verdade, a pergunta que eu fazia e o método que eu desenvolvia não era de estudos coevolutivos. Então, na verdade, com aquela pergunta eu não conseguia responder se existia ou não coevolução entre os dois sistemas. Por mais que eu trabalhei com mosca e vírus, que são sistemas que aparentemente podem coevoluir, não era um experimento de coevolução de fato que eu tava fazendo. E aí foi, nos últimos seis meses, ter que mudar o contexto teórico da minha pergunta. Então, a pergunta continua a mesma. Eu só coloquei ela em outro contexto. E isso fez muito mais sentido que eu falei assim, tá, então aqui toda a minha introdução agora faz mais sentido com a minha pergunta. já que eu percebi que a pergunta não era no sentido de coevolução de fato. Eu tava querendo dar uma resposta que não era a da minha pergunta. Eu desenhei um experimento pra responder a minha pergunta. Mas você ia responder outra coisa. Mas eu ia responder outra coisa, exato. Não era o que eu tava querendo. No meu caso, como eu sou viva a lá vida louca, eu passei... Eu fiz o mestrado, foram três anos e um mês. Desses três anos e um mês, eu passei no máximo sete, oito meses trabalhando de fato com o que eu terminei. O resto foi lendo vários referenciais. Então, eu passei por muitos referenciais. Passei por... Desde o Bachelard, pensando em imaginário das crianças. E aí eu vou lendo e falando, gente, isso daqui não responde o que eu quero saber. Aí eu fui ler sobre sociologia da infância. Falei, nossa, legal, mas, putz, tem uma pegada um pouco diferente. Vou deixar meio de lado. Que é mais voltado ou pra educação infantil ou pra políticas públicas. Eu vou deixar meio de lado. Vou ver aqui outra coisa. E, no final, eu gostei de ter lido tudo que eu li. Que eu li de diversas áreas. Eu acho que isso é uma característica minha. Mas que foi bom, porque, no final, você pode ir na... Pelo menos na área de educação, você tem lá o seu referencial teórico pra analisar o fenômeno, mas você também tem algumas nuances dos resultados que você pode ir analisando por outras questões. Por exemplo, no meu eu fechei em divulgação científica e participação de crianças. Então, eu peguei dois a três referenciais diferentes e fiz meio que uma interface. Então, eu entendi o que se fala de divulgação científica participativa, o que se fala de crianças participando. E tentei juntar esses dois por meio de algum estudo de caso específico, que seria da produção de mídias. Então, no final, por exemplo, as coisas que eu li de imaginário, eu consegui analisar como que se dava os produtos. Como que questões do imaginário aparecem nos produtos das crianças. Que é uma coisa que ficou meio ancorada, mas que não era o tema central. Mas que é legal, porque vai dando mais corpo pro trabalho. Sei lá, mais unificador, mais completo, mais holístico. Tirando o jovem místico. De dentro de você. E é isso, né? No meu caso, a pergunta mudou. Mudou mesmo, assim. Era uma pergunta muito ampla. E, pelo menos na pesquisa que eu faço, não tem muito problema a coleta de dados já ter sido feita e mudar a pergunta. Porque você está analisando um fenômeno de interação. Então, a interação não vai mudar. Você grava a interação por um todo e depois você analisa essa interação. Então, a coleta não faz tanta diferença. A análise já faz. Então, se você mudou a sua pergunta, provavelmente você vai ter que refazer todas as suas análises. Coisas que aconteceram algumas vezes. Então, da qualificação que eu tive que fazer um texto de 80 páginas, eu usei umas 10, 20 de introdução e o resto foi tudo mudado no texto final. Justamente por sugestões da própria banca de qualificação. Eu falei, gente, você está meio confuso aqui no que você quer fazer. Tenta ir por esse lado, rever aqui o que você está tentando responder, porque eu acho que você não está dialogando muito bem com o que você quer fazer. E foi isso, né? Isso que... Mudei. Mudei. Joguei praticamente fora. as 50 páginas que eu escrevi, tudo bonitinho. Porque... Não, você não jogou fora. Você pensa que você aprendeu com isso. É, eu aprendi com isso. É que no final, assim, o arquivo de texto está ali. Você não usou no texto final. Não está utilizado, mas ele está guardado numa página, num arquivo do Docs, escrito textos não utilizados. Porque eles podem compor um artigo no final, assim, né? Pode ser uma revisão. Alguma análise diferente. Faz uma outra análise em algum ponto mais específico. Para finalizar, então, a gente pode falar sobre os perrengues e desafios, então, propriamente, da execução do projeto, né? Vocês viram que, de todo episódio, tipo, a execução do projeto, tipo, é só um detalhe, assim. Acho que pensar o projeto antes, pensar, tipo, tudo que você vê antes, assim, o orientador, a universidade, o tema, vem antes de pensar de fazer o projeto de fato, tá? Então, se você quiser fazer o projeto, tem muitas outras coisas que tem para resolver antes. Sua própria satisfação, né? Isso. Em seguir essa carreira. Descobrir o seu... Fazer um trabalho de autoconhecimento aí. Ver se é isso mesmo que você quer. Legal. Vocês querem compartilhar perrengues da execução? Eu tive uns problemas, assim, no mestrado, que foi quando a gente estava começando os trabalhos de molecular. Então, eu tinha uma data certa para fazer isso, porque o meu tempo estava... Eu ia fazer um estágio no exterior, então eu tinha que terminar essas coisas antes do estágio. Então, eu estava terminando os pilotos ainda, eu tinha que terminar os pilotos o quanto antes para conseguir fazer... Planejar os meus experimentos de fato para conseguir fazer o estágio. Então, o meu tempo estava bem curto. O meu orientador, ele comprou os... Importou as coisas para molecular, que a gente não tinha no laboratório ainda. Ele importou, sei lá, fazer um mês, demorou muito tempo para chegar. Então, ele não comprou fazer um mês, ele comprou fazer mais meses. Eu sei que demorou, sei lá, três meses para chegar. Aí, quando chegou, a gente viu que ele comprou errado. E aí, só olhou assim, tipo, não tem o que fazer, Rodrigo. Tipo... Mas era tipo um reagente? Era, eram os reagentes. E ele comprou errado e não tinha como esperar comprar outro, não tinha como fazer as análises. E aí, eu falei, ah, tá bom, eu vou para casa. Eu não tenho o que fazer aqui, eu vou para casa. E aí, eu lembro que um dos meninos falou assim, mano, você está muito calmo para quem deu tudo errado, assim, tipo, eu falei, não tem o que fazer hoje, sabe? Eu vou precisar, tipo, pelo menos dormir. Então, não tem o que fazer hoje. Eu vou só... Amanhã, a gente pensa uma solução. E foi, tipo, foi basicamente isso. Então, no dia seguinte, a gente mandou e-mail para outros laboratórios, ver quem tinha os reagentes que a gente precisava, falando que a gente precisava deles emprestados. A gente ia usar, fazer as análises. Enquanto isso, o Rodrigo tentava importar mais para repor o estoque do laboratório que a gente usou, né? E a gente fez isso. Então, isso deu certo nesse tempo. O gasto, o ruim foi o gasto financeiro que a gente teve à toa, né? Mas, no fim, esses outros que você comprou, nem usou? Acho que a gente acabou trocando com algum outro laboratório. Eu ia falar para fazer uma rifa aí no meu apartamento. E também teve um outro perrengue que foi, eu fiquei internada duas semanas antes de fazer a BEP. A BEP é o estágio no exterior do mestrado, né? Nossa, eu lembro. Financiado pela PAPESP. Vocês foram me visitar, eu acho. Ou não, não sei. Eu tive uma infecção no rim e nenhum antibiótico resolvia. E aí, eu tive que ficar internada durante esse tempo enquanto eles testavam vários antibióticos na bactéria que eu tinha. Até descobri um e aí eu ficava lá de observação tomando antibiótico na veia. Então, era um negócio que assim, eu já estava medicada, eu já estava me sentindo bem, mas eu não podia sair dali porque eles não conseguiam me liberar para saber qual era o antibiótico de fato que eu tinha que tomar. E o meu experimento estava, eu estava no meio do experimento quando isso aconteceu. Eu parei o experimento e teve gente que teve que ficar cuidando dos experimentos que eu estava fazendo, dando continuidade, enquanto eu estava internada. Então, eu estava passando as instruções todas por WhatsApp. E aí, eu tentei adiar a bolsa porque eu ia sair uma semana antes de viajar. E eu tinha que resolver tudo que eu ia viajar tipo, uma semana antes. Mas foi, vida que segue. Não tinha muito o que fazer, assim. Eu tinha que correr atrás do prejuízo depois. Naquele momento em que eu estava no hospital, não tinha o que fazer, assim. Que zica, hein? É, então, são perrengues que a gente não... Assim, não são só perrengues tipo de trabalho. Existem perrengues de saúde também. Então, é muito importante cuidar da sua saúde, sabe, gente? É, você é uma pessoa, né? No fundo, no final, você é uma pessoa. Você não vai conseguir trabalhar, sei lá, muito tempo com um trabalho que desgasta mentalmente, né? Então, é bom você sair, fazer outras coisas e jantar com amigos, fazer uma atividade física. É um equilíbrio pessoal e trabalho. Ficar com família. Acho que isso é bem importante, assim. Verdade. É, porque quando você está fazendo essas pesquisas, ainda mais, assim, ah, fazer um experimento de bancada que você vai ter que fazer sozinho, né? Você acaba ficando muito tempo sozinho. É um trabalho solitário, na verdade. A ciência é um trabalho solitário. Exatamente. Porque você vai estar lendo, você pode estar lendo com outras pessoas à volta, mas você vai ter que fazer aquela leitura pra você. Então, se boa parte do seu trabalho é leitura, você vai fazer um trabalho solitário. Trabalho de bancada é solitário. A pesquisa, mas tem gente te ajudando. É você que manja dos Paraná Uê ali. E é você que vai ter que orientar como vai ser o negócio. Então, querendo ou não, análise de dados. Tudo vai sobrecarregar pra uma pessoa só. É uma coisa que é ruim também, que eu já ouvi falar, minha digníssima, ela é do... Ela fez uma pesquisa próxima da sua, né? São grupos parecidos, grupos próximos, só que mais voltado pra molecular. Digníssima. Eu fiquei pensando de quem que ele tá falando. Aí depois que eu entendi que era do namorado dele. Carolina. Ah, digníssima. E ela defende muito, assim, que na academia tinha que ter um registro, assim, não obrigatório, mas quase um registro de ponto pra você ter o horário de entrar e de sair. Porque senão você se perde e você fica ad eternum fazendo alguma coisa. Porque é isso, né? Você tava lá fazendo experimento, eu já tive que ajudar ela a fazer experimento de... Pelo menos de replicar a mosca, né? Ficar replicando as culturas de mosca. E é isso. Se você não para em algum momento e fala assim, não, eu tenho que ir pra casa porque acabou o expediente, você pode ir ficando, né? Então você vai, sai madrugadas, né? Eu acho que isso é um trabalho individual seu. Você tem que se dar os horários. Exatamente. Não uma coisa obrigatória do laboratório da instituição, mas, tipo, ter um acordo, pelo menos um acordo entre você... E você mesmo. Você e o orientador, tipo, o orientador vira e fala assim, vai pra casa. Acabou. Não, mas é... Tinha que ter, assim, porque senão você fica doido. É, tem partes do meu projeto que era em casa que eu, tipo, fazia, assim, né? Porque é muito isso, né? Gravações, aí você faz transcrição, análise, você pode fazer do seu computador, da sua cama, se você quiser. E tinha momentos que eu não conseguia fazer em casa porque eu me perdia nessas horas. Tanto no extremo de começar a fazer análise e não parar, quanto do negócio de, assim, ah, vou ficar mais um pouquinho aqui fazendo nada e você esquecer que você tem que fazer essas coisas da pesquisa também. Então, eu gostava de vir aqui pra USP, pro laboratório, porque é isso, né? Eu entrava num momento que tava de manhã, tem movimento, aí começava a escurecer, e você falava assim, acabou, vou pra casa. que aí, pelo menos, eu tinha um horário, né? Ou então, ir trabalhar em biblioteca, que tem horário de abrir e horário de fechar. Muito bom também. Um perrengue que eu tive que é muito, assim, é engraçado até, eu já compartilhei, que é quando as crianças iam ouvir as histórias dela na rádio. Vocês lembram disso? Não lembro. Acho que era meu último dia, a última semana que eu tava lá, né? No campo. Eu fiz o campo no sul. A minha ação educativa foi no sul. E aí, a gente produziu umas histórias e passou essas histórias na rádio, pras crianças ouvirem. Pra toda a população ouvir. E quando ia estrear essas histórias, eram, sei lá, dois últimos dias que eu tava lá. Então, eu falei, ah, então eu vou lá junto, vou pra uma escola, uma escola, vou lá, pego um rádio, coloco ali, e eu quero registrar a reação das crianças, né? Quando passar a história. E tinha um horário certinho, com uma rádio específica. Aí, eu deixei tudo ajeitado ali, bonitinho, deixei numa cadeira, deixei uma câmera gravando, gravando, assim, o tempo todo pra qualquer momento podendo começar. E a gente lá, tá, né? Ah, não sei o quê. Ah, vamos esperar, a gente fica brincando aqui, não sei o quê. E umas crianças lá, tipo, muito pertinho do rádio, olhando. E aí, foi passando o tempo e passou o tempo do que a rádio tinha falado que ia passar a história. Aí, eu comecei a ficar meio preocupado. Falei, nossa, será que eles esqueceram? Será que não deu acordo? Pô, as crianças vão ficar e eu escuto, ah, é a rádio, sei lá, das quantas. E não era a rádio que tava... Puta, tá bom, cara. Aí, eu fiquei assim, como assim? Aí, eu olhei, assim, falei, não, eu tenho certeza que eu coloquei na rádio o que era certa. Aí, as crianças estavam, tipo, tudo meio assim. Aí, eu falei, o que aconteceu? Ela, não, é que eu fui aumentar o volume. Aí, eu acho que ela girou a rodinha do negócio e mudou a estação. Aí, eu virei, assim, eu voltei a estação pra certo. Aí, no que eu voltei, tava a vozinha delas, assim, fim. Aí, eu fiquei, ah, gente, o que aconteceu? Aí, eu falei, putz, era o único momento que eu ia ter de registrar essa primeira recepção que eles tinham. E não teve, não deu. Foi isso. E elas não ouviram a história delas na rádio à estreia. Eu não tenho esse dado. Mas aí, foi por... Fazer um ferrinho de trabalhar com criança, né? Exatamente. Ferrinho das crianças, ó. É uma ótima história. É uma ótima história pra você contar. É muito bom. Deixa eu ver. No meu caso, tem... Bom, acho que tem as coisas do campo que você falou, é bastante verdade. Quando eu vou pra lá, eu volto exausto, assim. Tipo, porque eu fico um mês lá. Dessa última vez, eu ainda fui pra um congresso antes. E aí, foi um mês e algumas semanas. E, véi, todo dia. Pá, 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 pá. Todo dia. Não tem final de semana. Dá sete, não tem final de semana. Eu ainda tirei um dia, dois dias lá pra descansar, porque eu tava exausto, assim. Dessa vez, só tava eu. E eu queria capturar o máximo de animais que eu conseguisse. E foi bem intenso, assim. Então, quando eu voltei pra cá, eu até falei pra minha metodora. Diz ali, ó. Essa semana, eu não venho pro laboratório, não. Vou ficar em casa. Aí, tira uma semaninha pra descansar. E... Mas tem coisas de perrengues, assim, que eu passei. Na primeira vez que eu fui coletar, a gente ia usar uma telemetria pra localizar os animais. Além de alguns outros sensores lá também. O que a gente faz é, a gente captura os animais, coloca o colar, que tem um receptor de telemetria pra gente saber o que ele tá. Só pra... É um roedorzinho, chama tucu-tucu. É um roedor subterrâneo. A gente coloca um sensor, um transmissor de telemetria pra gente localizar ele. Um acelerômetro, que mede a atividade geral dele, quando ele tá em movimento, quando ele não tá. E um sensor de luz, pra saber quando ele tá nos túneis, porque ele é subterrâneo, e quando ele sai pra fora. Uhum. Durante o dia. E... Bom, a gente capturou os animais, colocou o colar, aí deixa eles lá por um tempinho, uma semana, mais ou menos. Aí volta pra recapturar, pra tirar o colar e baixar os dados. Uhum. E aí eu coloquei os colares nos animais, com a telemetria, os sensores e tal, e coloquei em dois. Aí fui testar a telemetria, e tinha esgotado a bateria do receptor. Então, tipo, o planejamento era capturar 10 animais. Só que sem a telemetria, eu não ia conseguir localizar eles. E eu não queria perder os sensores. Então, no final, eu acabei desistindo de capturar 10 animais, só tentei recapturar os dois, que eu já tinha soltado com o colar. Consegui, mas sem a telemetria, assim. Só no fio. Só no fio, assim. 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 Foi caçando os tutuco. Meu Deus do colo. É. E aí, essa é. Fiquei um mês lá fazendo outras coisas depois, porque, tipo, não tinha mais como coletar animais. Porque eu tava sem a telemetria, não queria perder os sensores. Uhum. E da última vez, em... Acho que foi em julho. É, foi em julho, que tava uma galera lá com a gente. Aí a gente capturou um animal, a gente colocou o colar nele. Aí eu tinha capturado o último animal de julho, assim. E eu não tinha muitos registros das coisas que a gente fazia. Então, a gente recapturou ele, na verdade. Tirou o colar. Guardamos o colar lá. Aí eu falei, ah, vou levar esse animal lá. Enquanto o pessoal esperava no carro. E aí eu aproveito e filmo, né? A soltura dele. Que vai ser legal ter esse registro. Aí, velho. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha filmado. Aí os animais ficam dentro da armadilhazinha, assim. Que é um pedacinho de PVC de mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento. E tem uma portinha, que eu abri a portinha e solto ele bem no túnel dele, né? Porque no túnel que ele foi capturado. Porque eu não sei exatamente a extensão da galeria dele. Pode jogar ele com um território inimigo, né? É, vai saber. Não posso jogar ele em qualquer lugar também. Não sei se ele vai voltar para os túneis dele. Aí fui lá no buraquinho que ele estava. Abri o negócio assim. Tem até o vídeo disso. Abri a armadilha. Inclinei ela um pouquinho para o buraco. Aí o animal, ele saiu da armadilha. Bateu no chão. E pulou para fora, assim. Por cima do túnel. E saiu correndo, velho. Foi parar debaixo de umas árvores lá. Aí eu desliguei, assim. Aparece eu correndo. Correndo com a câmera. Desliguei a câmera. Aí eu tive que pegar o animal com a mão e colocar ele no túnel dele. Vai para casa, sim. Fiquei uns 10 minutos lá. Puta, e agora o que eu faço? E o bicho correndo de um lado para o outro, assim. Eu falei, caramba, deixa ele aqui ou pego ele de novo? E teve uma outra vez de campo. Histórias de campo, assim. Que não é do meu projeto, mas eu fiz um estágio. Ajudei um cara, um doutorando, fazer umas coletas lá em Rondônia. A gente estava andando numa trilha lá uma vez. No meio do mato, assim. E aí começou a bater um barulho estranho, um cheiro estranho, assim. Deu, nossa, uma feliz, né? Parecia um macaco. Eu falei, ah, que legal, são macacos. Nunca tinha visto ainda. Ele, não! Sobe na árvore! Era umas queixadas, assim, uns porcos. Ah! Tipo um pumba, assim. Era uma matilha, assim. Não sei qual é o coletivo de porcos, não sei. Era muitos porcos. Tinha uns 10, 15 lá. E os bichos são muito agressivos. Então a gente subiu lá na árvore e ficou lá, que não é idiota. Esperamos os bichos irem embora. Até a gente poder descer e ir embora. Que bonitinho. Eles são bonitinhos, né? Eu não vi eles. Ah, não? Não, eu só ouvi e cheirei eles, assim. Eles estavam perto. Nossa, eles fedem. Mais roots. Mais roots que eu já tinha. Que legal, legal. Vamos finalizar por aqui. Bora. Se você tiver, então, algum perrengue. Ou se reconhecerem algumas nossas histórias. Acho que estaríamos super felizes de ouvi-las. Pode compartilhar com a gente. Manda em áudio. A gente gosta de ouvir a voz de vocês. É, fica mais pessoal, né? Boa ideia. Então é isso aí. Bora pro disco de ouro, galera? Bora. Massa. Então estamos aqui com mais um disco de ouro. E quem quer começar com as sugestões, dicas e tudo mais? Ah, eu tenho uma dica que é... Eu vi alguns tirinhas na internet. Que é um livro chamado... Em inglês é Fieldwork Fail. E em português é Desventuras no Campo. Alguma coisa assim. Acho que é isso. E aí são historinhas de pessoas que foram pra campo, assim. Em diversas áreas. Geólogos, biólogos. Aconteceu alguma coisa que deu errado, assim. Tem um cara que foi lamber uma pedrinha lá pra ver se era um fóssil ou não. E acabou engolindo o fóssil. E são historinhas legais. Que tem a anedota, assim. E da outra página explica um pouco do trabalho da pessoa e tal. Por que que ela tava fazendo aquilo. É... Um livrinho legal. Sobre o tema aí que a gente falou por último. E fora isso... Não sei se eu tenho outras dicas culturais. Tô assistindo Atypical. Ah, legal. Muito bom, hein? A última temporada tá bem boa. Eu li um livro chamado... É... Da série... Aniquilação. Aniquilação. É, aí eu terminei de ler... Você achou ruim? O segundo livro dessa série aí. O filme eu achei ruim. Você viu o filme? Viu o filme na Netflix também. Eu achei bem estranho. Ah, eu achei legal, assim. Por isso que eu fui ler o livro depois. Nossa. O primeiro livro é legal. O segundo é bem arrastado. Eu acabei de ler ele agora, assim. Demorei seis meses. E ele é pequenininho. Bom, é um filme interessante de ver. Eu achei ele meio doido. Mas é interessante. Ah, eu gostei, eu gostei. Desde que eu terminei o meu contrato na escola... O Hugo foi demitido. Porque acabou a licença maternidade da professora que eu tava substituindo. Eu fui muito ao cinema. Então, eu vi vários filmes no cinema. Eu acho que um dos melhores que eu vi nessa minha temporada de desemprego foi o... A Vida Invisível. Ah, eu quero muito ver. Não, é brasileiro. O coreano é... É a minha dica. Ah, tá. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro agora. Ele conta a história de duas irmãs nos anos 50, se não me engano, aqui no Brasil, que acabam, por diversas razões, se desencontrando, assim. Então, uma delas vai viver um romance, a outra vai tentar fazer um conservatório de piano em Viena. E elas acabam se desencontrando e vai contando a história dessas duas irmãs que vão crescendo ao longo das décadas. E é um filme muito bonito, assim. Muito bonito mesmo. Eu gostei muito. Tá muito bem produzido. As atuações são muito boas. A história é muito boa. E tem Fernando Montenegro. Por que tem Fernando Montenegro, vale a pena. Legal. Esse tá na minha lista, eu quero assistir muito em breve. É muito bom. Além disso, eu assisti Bacurau. Achei Bacurau bom, mas, assim... Eu também. Eu achei que foi um hype. Foi um hype. Assim, A Vida Invisível é muito mais filme do que Bacurau. Bacurau é legal, porque é um... Eu gostei também, mas... É um projeto que tem uma cara mais Brasil independente, assim, sabe? Produção brasileira independente. Eu acho que é legal. É um cenário que tá ficando grande. Mas A Vida Invisível, cara, é o cinema brasileiro representado, assim, sabe? É um cinema de drama, um toque de comédia leve. É o que a escola brasileira de cinema faz melhor. A Vida Invisível. Eu levaria pro Oscar no bolso. E saiu também o Irlandês, né? Filme do Martin Scorsese com... Você assistiu o inteiro? Eu vi no cinema também. Ah, você viu no cinema. Porque tá passando pra concorrer no Oscar. Aham. Entrei três e meia, saí sete da noite. Então, são três. Caraca. Três horas e meia de filme. Tem intervalo, tipo... Não tem intervalo? Não tem intervalo. Não. Peça de filme ou não? Peça de teatro? Pois é, devia ter. Mas não tem. Mas eu, assim, de verdade, não senti o tempo passar tão devagar. Eu vi bastante gente reclamando que é um filme paradão. Eu achei um filme normal, assim. Ele me prendeu pelas três horas e meia. Me deixou instigado. E fora que tá muito bonito, assim, eles fizeram umas técnicas de rejuvenescimento, né? Então, o Robert De Niro mostra a trajetória dele ao longo de décadas. E no final, ele tá muito velho. Então, mostra ele desde muito jovem até muito velho decrépito. Então... Ah, eles usaram aquele app lá do... É, então, usaram o Instagram do... O louquinho meu. Meteram o louquinho meu. O velho também, pra deixar mais velho. Era do Instagram? Não era do Instagram. Snapchat. Ah, do Snapchat. Isso. Então, meteram o louquinho meu e ficou muito bom. Muito bom. E é o elenco todo, praticamente. Então, vale a pena ver. O louquinho meu. Mas... Tem uma série que eu queria falar também da Netflix, mas o Lucas vai querer falar. Então, eu não vou falar. Mas é a Daybreak. Ah, deixa eu dar uma outra dica de uma coisa que eu... Desde quando eu tava em campo, eu tava ouvindo muito. É um podcast chamado Darknet Diaries. Que é um cara... Não sei se ele é americano, sei lá. Que fala sobre segurança digital e sobre histórias de hackers, assim. Na maioria das coisas é histórias de hackers. Mas, mano, é muito bem feito. E se você for começar a ouvir, eu recomendo o... Eu comecei pelo Project Raven, que foi um projeto da Arábia Saudita. É, era algum país do Oriente Médio que eu não conseguia entender o nome direito ao longo do episódio. Foi um projeto do país da Arábia Saudita pra criar uma divisão de hackers, assim. De ataque digital e de segurança digital também. E acabaram até passando a perna na NSA. É bem doida a história. Mas o outro episódio, a outra história que eu achei muito foda é um sobre Xbox. Sobre uns moleques, assim, de 14 anos, que hackearam o Xbox 360. E disso eles hackearam uma caralhada de coisa. E conta a trajetória deles. O que que eles começaram... Como eles começaram a hackear isso. O que que eles fizeram com isso. Por que eles fizeram isso. E o fim que eles tiveram, assim. É, mano, é uma história completa, assim. Dá pra fazer um filme do negócio. Legal. Vou ouvir esse daí. Bem, eu tenho... A minha dica... Minha primeira dica é o filme coreano. Agora sim é o filme coreano. Qual que é o nome? É Parasita. Ah, Parasita. É o filme coreano Parasita. É muito bom. Achei as atuações muito boas. Cara, é muito da hora. E a história é muito legal. É muito legal e triste ao mesmo tempo, né. Porque escancaram uma desigualdade social absurda. E eu acho que o que eu mais gostei desse filme foi porque eu trabalhei pra uma família sul-coreana. E eu dava aula particular pros filhos da família. Era realmente esse sistema Parasita. Porque eles pagavam muito bem a hora. E eles queriam que você fosse trabalhar, mesmo quando não tinha trabalho pra você fazer. E às vezes você se sentia nessa posição, tipo, de estar parasitando um rolê pra... Falar, cara, eu não precisava estar aqui porque seu filho consegue dar conta desse conteúdo. Sozinho. Mas eles queriam que eu fosse. E aí, não só isso, eles começavam a pedir dicas sobre outros professores. Eu dava aula de biologia, mas tipo, até um professor de química que você conhece. E você mandou seu irmão. E aí eu começava a atrair meus amigos. Então eu comecei, tipo, era assim, a gente vai chamando as pessoas que vão suprindo as necessidades dessas famílias. Mas assim, todo mundo entrava, a casa era absurdamente igual. Era casa ultra luxuosa. E você ficava, tipo, cara, uma família com uma mãe e dois filhos, vários empregados. E... não, eram três filhos no caso, vários empregados, o cachorro e... Muito doideira, né? E aí, assim, você chegava lá, você não podia encostar a mão na parede, porque sujava a parede. A gente sabia que a gente pertencia a outro nível social, assim. É muito louco isso. E existem pessoas que vivem assim, né? Tipo, além da minha compreensão. Parece que é coisa de filme, só. E não só por isso, o sobrenome da família era o mesmo. Caralho! De um retratado no filme. Mas isso acho que não dá... não pega nada. E é isso aí, é isso aí, assistam. E acho que fora isso, eu terminei a assistir The Crown, a última temporada. Muita gente não gosta, mas eu gosto dessa série, então... Não sei se você vai curtir. Eu acho que é legal pra ter uma... Saber um pouco mais sobre como funciona uma família real. Que é algo tão diferente, né? É, vai que você vira professor particular dessa família. É. Não, mas não sei. É só porque me atrai de alguma forma que eu não sei explicar por que que essa série me atrai. Não é porque eu tenho... eu não tenho... não acompanho a família real. Eu não sei nem quem são os filhos das crianças mais novas, não sei quem casou com quem. Mas eu curto a história da rainha. É isso. Acabou, gente. Acabou? Acabou. Só sem mais dicas também, acho que é isso. É isso aí, muito obrigada e até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Beleza. É isso aí. Falou. Falou, tchau. Falou. Oi, parceiro. Tá na linha? Salve, galera. Ainda não acabou o episódio. Aqui quem fala é o Lucas Andrade, diretamente dos estúdios do Grajaú, mais conhecido como Dentro do Meu Guarda-Roupa, pra não fazer barulho. Mas eu queria só falar aqui, eu tô fazendo essa inserção, pra dar um recado. Na verdade, eu queria falar dois recados. Um é importante e o outro não é. Um é sim, assistam Daybreak. Assim como o Caramelo falou, eu recomendo sim Daybreak, porque ela foi injustiçada, certo? Ela foi cancelada pelo Netflix e eu achei isso uma palhaçada. Mas é isso, é uma série maravilhosa, exceto o roteiro. Mas agora o assunto sério, vamos lá. O Alociência agora, esse é o último episódio deste ano, de 2019. E a gente vai entrar em um breve recesso, certo? A gente, em janeiro, vai ficar sem lançar episódios e vai voltar com tudo em fevereiro. A gente vai usar janeiro pra organizar a casa, gravar programas, botar ele na gaveta e pensar em projetos futuros, certo? Só esse recadinho que eu queria dar mesmo. Muito obrigado, até a próxima ou quando tivermos mais fichas e assista a Daybreak. Falou! Falou!